Olá, fera! A dificuldade dessa questão é mais um jogo de palavra que ele usa aí, certo? Então vamos lá. Nós vamos colocar um nível de referência aqui nessa linha tracejada. Ele até pede pra gente fazer isso aí no enunciado, mas não precisava, ok? Ele diz que a mola é comprimida de uma certa deformação aqui e o bloco é abandonado, certo? Ele vai sair daqui e vai percorrer essa trajetória. Lá no ponto P, ele nos diz que... Aí vamos anotar isso, que é a parte mais importante da questão. Lá no ponto P, a energia mecânica total do ponto P, que é a energia cinética no ponto P mais a energia potencial gravitacional no ponto P, porque ele vai ter velocidade e altura. Ele nos diz que isso, a energia cinética, corresponde a 75% da energia mecânica total. Então vamos ler isso com calma no enunciado da questão. Ele diz assim, o bloco ao ser liberado, está aqui, ao ser liberado, por isso que a velocidade inicial é zero, passa pelo ponto P, onde 75% da energia mecânica, 75% da energia mecânica é cinética. Ou seja, a energia cinética no ponto P é 75% da energia mecânica. Então, com essa equação é que a gente vai resolver, ok? Então vamos lá. Portanto, a energia mecânica no ponto P é 0,75 vezes a energia mecânica no ponto P, que é a cinética, mais a potencial gravitacional no ponto P. Passando isso para cá, eu vou ter 1 energia mecânica menos 0,75 energia mecânica. 0,25 energia mecânica no ponto P é a energia potencial gravitacional no ponto P. Isso aqui quer dizer o seguinte, 0,25, se a gente pensar em matemática, é a mesma coisa que 1 quarto. Portanto, eu posso passar para lá multiplicando. Então, a energia mecânica no ponto P, quando eu passar isso aqui dividindo, vai dar 4 vezes a energia potencial gravitacional no ponto P. Então, essa é a energia mecânica que ele tem lá em cima. Essas contas eu só fiz porque ele me deu essa linha de comando aqui. Foi ele que me disse isso aqui, não fui eu que concluí. A partir disso, a partir dele ter nos dito isso, a gente pôde fazer essa conta e chegar nessa conclusão aqui, ok? Então vamos lá voltar para cá. Como ele não perde energia, a energia mecânica total lá no início, no ponto O, é igual à energia mecânica total no ponto P. Vamos só substituir agora. No ponto O ele não tem velocidade, portanto não tem cinética. No ponto O ele não tem altura, porque está na linha tracejada, no nosso nível de referência também não tem potencial gravitacional. No ponto O ele só tem elástica, Kx² sobre 2. E no ponto P, a gente já parou ali e já fez a conta, a gente já descobriu que a energia total no ponto P é 4 vezes a energia potencial gravitacional no ponto P. 4 vezes potencial gravitacional no ponto P. Quem é a potencial gravitacional no ponto P? é MGH. Tranquilo? Ótimo. Aí você me pergunta, ô Felipe, e onde é que está a energia cinética aqui no ponto P? Ela já está embutida nessa conta, tranquilo? Ela está aqui, beleza? Ela já está embutida nessa conta. Então vamos só substituir os valores que ele está perguntando quanto é o nosso X aqui. O K dessa mola são 2.000 N por metro. O X ele quer saber, sobre 2. Isso é igual a 4. A massa é 0.6, vezes G que é 10, vezes o H que também é 0.6. Então simplificando aqui, o 2 com o 2.000 vai dar 10³ 10², 10³ X², é igual a, vamos fazer essa conta com calma, certo? Eu vou botar tudo com potência de 10 para ficar mais simples. O 4 eu vou deixar. Isso aqui é 6, 10⁻¹, vezes 10, vezes 6, vezes 10⁻¹. Tranquilo? Ótimo. Então nós vamos ter 10³ X² é igual a 4, vezes 36, o 6 vezes 6. O 10⁻¹ com esse 10 corta e nós ficamos com 10⁻¹ aqui. O X² vai dar 4, vezes 36. Esse 10³, quando passar para baixo, vai subir 10⁻³ e aqui vai ficar 10⁻³. Tirando a raiz de todo mundo, por isso que eu não fiz a conta aqui multiplicando, fica bem mais simples. Tirando a raiz de todo mundo, nós vamos ter 12, 10⁻², que é 0,12 metros ou 12 centímetros. Beleza? Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!